Boa tarde a todos e a todas, é com muito prazer que hoje damos início a este ciclo de seminários que se chama Sharp Talks, Sexuality, Health and Human Rights. Se como diz a Gayle Rubin, nenhum e nenhuma de nós escapamos da sexualidade, entendida como um sistema de opressão, compreender como esta opressão se distribui na sociedade e como se interrelaciona, intersecta com outras matrizes de poder, é fundamental para pensar utopias, projetos e estratégias de emancipação. E é assim que as Sharp Talks são a iniciativa de três investigadoras do SESH, eu sou Mara Pieri, a Rita Alcaire e a terceira é a Fernanda Belisario. E as Sharp Talks são co-organizadas com o DECIDE e contam com o apoio do doutoramento em direitos humanos nas sociedades contemporâneas cá do SESH, hoje representado aqui pelo Bruno. E pensamos na Sharp Talks como um espaço interdisciplinar aberto para investigadoras e investigadoras que queiram refletir sobre temas fraturantes, que se situam entre as sexualidades, a saúde e os direitos humanos. A previsão é que se realizem outros quatro encontros este ano, contando com esta sessão inaugural. Estamos muito felizes de tê-los todas e todos aqui. E hoje começamos com o Chave de Ouro, com a Maria Gabriela Moita, que é psicóloga clínica, terapêutica e sexual, é também ativista dos direitos LGBTQI e vocês devem conhecê-la também com o papel que ela tem muito forte como comunicadora nos mídias. Já participou e dirigiu vários programas de televisão, com o professor João Machado Vaz, com a Ana Bela Mota Ribeiro também. E hoje traz-nos o tema, melhorias sexuais da patologização das sexualidades não normativas para os movimentos sociais sobre os direitos sexuais. Então, boa tarde, outra vez, a todas e a todas, outra vez, porque já estamos abertos esta tarde. Eu quero agradecer muito a este grupo das três organizadoras, em particular à Rita, com quem me tem levado por um caminho extraordinário a repensar num movimento emergente que tem a ver com o assexualidade. Obrigada, Rita, por tudo o que tenho aprendido contigo. Bom, vamos ver se durante 40 minutos eu consigo fazer um sobrevoo, e é isto mesmo que vamos fazer, um sobrevoo em relação ao que foi acontecendo com a medicina e as questões da sexualidade, ou seja, as sexualidades não normativas, como é que a medicina olhou para isto, até chegarmos mais ou menos aos dias de hoje e em relação à contemporaneidade, até pela nova comunicação do dia 15, depois poderão abrir cada uma das portas que eu aqui praticamente só vou apontar. É um prazer ter todos aqui na sala, em particular a Jo, que me dá muito prazer estar aqui, que tem um impacto muito grande nos movimentos em Portugal. Obrigada, Jo. Agradecer-me muito. Bom, eu vou seguir aqui um bocadinho os slides, que me ajuda a organizar o discurso e não perder. bom, nós vamos começar no século XIX e este início do século XIX tem a ver exatamente com a emergência. que é, para trás eu vou deixar as trevas, eu vou deixar a Grécia, eu vou deixar a Roma, eu vou deixar o Renascimento, onde apesar de tudo não há uma diferença transformadora, a grande, grande transformação em relação às sexualidades dá-se de facto no século XIX, com aquilo que a maior parte de vós sabe muito mais do que eu, o contexto histórico da emergência do capitalismo, a questão da industrialização, o desenvolvimento dos novos postos de trabalho, a urbanização, o que é que isto vai fazer? Que de facto se altera a visão e as ligações entre sexualidade, reprodução e família. Aqui começa uma grande revolução que vai obrigar a olhar para este crítico de uma nova maneira. E sobretudo, de uma maneira, com tudo o que veio acontecendo, grandes inovações iriam dar-se e a minha perspectiva é que o que se vai transformar, o que vai parecer ser um discurso novo, é exatamente usar o discurso novo da ciência médica, que é a ciência emergente, que é a nova grande possibilidade de olhar para o ser humano, Deus já não é o centro do mundo, há outro centro também, o centro agora são estas perspectivas humanistas, o ser humano começa a ter novas potencialidades, com todas estas mudanças a visão da educação, a visão da saúde começa a ser muito importante, há uma necessidade, uma vontade de construir um novo ser e, portanto, o investimento na educação e na visão da criança e na visão do que é o ser humano começa a dar-se com grande ênfase. E é preciso um novo discurso para esta nova mudança. É mais um novo discurso que permita, diria eu, que nada mude. E isto vem acontecendo. Esperemos que o novo atual também não seja para fazer a mesma coisa. O que é que acontece? Os atos sexuais não procreativos, que foram condenados durante anos, séculos, não é? Não são anos, eu diria que é talvez das condenações mais antigas que temos, vão agora ser interpretadas. e vamos sair do pecado, passamos do pecado ao crime. Eu não vou estar muito no crime, mas o crime agora vai estar de mãos dadas. Eu dizia que não me seja. Vai estar de mãos dadas com a doença. E estão a ver que isto quase parece com os títulos que saem entre outros. Durante toda a época da religião, os comportamentos que antes eram, comportamentos que todos poderíamos ter, porque todos éramos pecadores, portanto o que convinha é que alguns não tivessem e eram condenados segundo as leis de Deus, passam a ser condenados nos nossos tribunais já seculares, mas onde as encíclicas passaram à legislação, até à lei napoleónica, não é? E agora, com esta entrada triunfal da medicina, os que antes eram pecadores e depois foram os nossos, passam agora a ser doentes. Portanto, como vêem, nada de novo. Só novos rótulos para as mesmas situações e para as mesmas condenações. Novos rótulos e, naturalmente, novas formas de dizer as coisas. Bom, e é o que vai acontecer aqui agora com a medicina. Bom, vamos começar aqui com o Código Penal Português, 1886, e tem esta descrição que eu não vou adjetivar. Condenam-se não só os vadios, os que se dedicam à mendicidade, as prostitutas e outros, mas também os que se entregam habitualmente à prática de vícios contra a natureza. E agora, senhor legislador, interpreta que são vícios e interpreta que é a natureza. E estamos naquilo que vai ser uma das grandes teorias médicas. E reparem que vai estar mais ou menos demandada com esta questão da desfislação. Quais são as teorias grandes que vão aparecer em relação à sexualidade? A teoria do vício e da escalada, ou seja, os comportamentos sexuais, levam ao vício e tendem a aumentar até à destruição do seu bem. A teoria da desnercência, e a desnercência era uma teoria poderosa no século XIX, para tudo o que não era explicado, para controlar toda a sociedade e todos os comportamentos que foram ajustados às regras sociais e passam a ser também em relação à sexualidade. Ou a perversão, a inversão, que são outras teorias relativamente a determinado tipo de comportamento, e também já falaram de tudo, e o sentimento sexual contrário que começa a ter uma explicação e faz nascer as novas categorias que entretanto vão emergir em relação às orientações sexuais e às identidades sexuais. A sexualidade em excesso é condenada, desde logo faz mal. Então, onde é que ela deve começar a ser imediatamente posta em causa? Naturalmente, a partir do autoerotismo. E então temos os médicos todos, primeiro, a não quererem falar sobre este tema, há mesmo alguns médicos que dizem, eu não vou conspocar a minha pena, contenas da sexualidade e, portanto, muitos demitem-se falar sobre isto, passa a fazer parte da etiologia de quase todas as doenças mentais, tudo o que é sexualidade a mais, sexualidade em excesso, sexualidade não adequada, ou seja, passa a ser considerado patológico. É considerado uma perturbação de transmissão hereditária, isto também é muito útil, porque criticam-se dois simultaneamente, não é? Vão logo pais e filhos atacados, são dois em um. Cuidado e acaba por se começar a educar os adultos para que os filhos possam nascer sem esse contágio hereditário. É uma forma brilhante de ir organizando a sociedade. E ainda hoje nós temos muitas pessoas que usam esta estratégia. Naturalmente que a masturbação solitária é considerada desviante, é praticamente o pior dos maus. Ela é nefasta durante a adolescência, vai facilitar a insanidade, a doença mental e vai fazer adoecer o sistema sexual. Bom, e o que se encontra sobre a masturbação é digno de observar. Naturalmente que o orgasmo solitário é o pior tipo de atividade. Causa o fluxo de sangue à cabeça, a perda de cena, o consumo de energia nervosa, que era muito usado a palavra energia, já vamos ver. O gasto de energia, como é que é a energia dos homens, a energia das mulheres, e tudo também vai ser baseado nesta história das células anabólicas e das células catabólicas, que são as células que produzem energia e as células que gastam energia, leva inclusivamente, esta perda energética, leva à destruição das faculdades mentais. Claro que, se o sénan for usado no vaso da vida e para a reprodução, já não. Estes paradoxos ficaram sempre para resolver ao longo da história como é que a mesma coisa colocada num sítio leva ao mal, colocada noutro sítio não leva ao mesmo mal. Naturalmente que isto não é para se resolver, é para ficar do lado. E levava à doença mental. Bom, o nosso Egas Muniz não escapa, já um pouco mais tarde. Também diz que o monanismo leva ao após. É consequência natural das emoções experimentadas. Portanto, ele vai explicar que alguns problemas que ele considera como tal, em particular as pessoas gostarem de pessoas do mesmo sexo, têm a ver com aquilo que ele vai alertar pais e perceptores. O que é que fizeram? Por exemplo, ele vai argumentar contra as escolas unissexuais, através deste facto. As escolas devem ser mistas, porque senão as pessoas podem acabar a terem interesse sexual umas pelas outras. Ou seja, vai ser contra o regime e este movimento da unissexualidade para proteger as pessoas de adoecerem, era assim a palavra, com aquilo que vamos ver ali. Isto é tudo pinceladas, não é? Para não ficarem com um sentimento sexual contrário à época considerado hoje homossexualidade. Embora, visto na altura, poderia ser um bocadinho muito discutível. A desrescência, a grande teoria, manteve-se a maior e a mais inquestionável causa da não conformidade sexual e era a tarefa da psiquiatria reconhecer os sintomas e tomar medidas apropriadas. Nós temos os psiquiatras a trabalhar, lado a lado, como vos disse, com os juristas. Cada vez que alguém era acusado de crime e o crime tinha a ver com estas áreas, era preciso que o psiquiatra fosse observado. Portanto, as pessoas foram tiradas, nestes casos, eram retiradas da cela da penitenciária para irem para a cela do hospital psiquiátrico. Estas palavras são os meus passivos a algum nível, não é? Portanto, só mudou o lugar, não a cela. A cela mantinha-se no outro sítio. A sexualidade desviada, e isto é muito importante para pensarmos na forma como as teorias negativas acabam por passar no discurso. A sexualidade desviada, o alcoolismo, a insanidade, a pobreza, a debilidade mental eram consideradas formas de expressão de uma desrescência. Tudo isto era igual, tudo isto era mau, tudo isto mistura e leva ao doente e ao criminoso. Era um defeito constitucional do sistema nervoso causado pela urbanização e pela industrialização. A perversão, portanto, vimos os desrescentes, depois os perversos. Os perversos eram aqueles que tinham utilizado os seus órgãos militares excessivamente. E, portanto, daí terem, para já são responsáveis, porque há ali um uso indevido e é um mal social, não é? Serão, poderíamos ver isto como se são os psicopatas, ou seja, adoeceram-se, se quisermos. Isto por oposição, já vamos ver, aos invertidos. Uns eram pervertidos, outros eram invertidos. Os pervertidos eram aqueles que tinham abusado em excesso. Os invertidos tinham ali uma atenuante, é que tinham nascido assim. E, portanto, numa visão essencialista, estavam condenados, mas estavam condenados pela natureza. Naturalmente que, quando vamos olhar para esta diferença, o que é que leva a que nos sejam considerados pervertidos e outros invertidos, habitualmente uns estão na classe social mais baixa e outros estão na classe social mais alta. Os pervertidos são aqueles mais condenados, porque são responsáveis pelo seu comportamento e, portanto, as classes sociais mais baixas, naturalmente, são mais imediatamente condenadas. Os invertidos sempre estavam um bocadinho menos sujeitos à coordenação jurídica, porque tinham nascido assim. Portanto, havia aqui um marco no ano. Não tinham sido tão usurpadores dos seus desejos e dos seus previsões. Isto era século XIX. Nós estamos no século XXI. Não sei se não conhecem teorias que dizem a mesma coisa. Chamam de outra maneira. Mas está no corpo, está nos órgãos... Não sei se não sei se não. Bom, depois vamos ver... Vamos fazer aqui uma passagem de uma série de psiquiatras e, por exemplo, um dos sujeitos... Talvez o Ulrich tivesse sido o primeiro precursor dos movimentos da defesa dos direitos homossexuais. O que é que acontece? Nós estamos numa época em que a condenação, como vêem, é quase das maiores da história, em relação ao que havia de mortes, de afogamentos, enforcamentos e tudo isto por condenação. E esta tentativa de colocar no corpo a responsabilidade de alguns atos e, portanto, retirá-la da possibilidade até do ser humano escolher ou retirar da área dos direitos, vem no sentido da proteção do sujeito. E, como diria Foucault, aqui começa a nascer a noção de que há umas pessoas que são de uma maneira e umas pessoas que são de outra maneira numa visão essencialista. Nós nascemos assim. E, portanto, há umas pessoas que nascem assim embriologicamente. Como estão a ver, faz parte do desenvolvimento do embrião. Portanto, não podem fazer nada. E os primeiros nomes que surgem para qualificar este grupo social, que acaba por ser uma categorização social que se vai fazer, é o de uranista ou dionista à luz do banquete e à luz do platão. E cá está. Esta estratégia de inscrição da homossexualidade no corpo tem este objetivo de proteger e defender situações de inscrição social. O Luís iniciava o processo de construção de uma nova categoria de pessoas, portadoras, de um déficit congénito. Ou seja, vão ver, a doença aparece para proteger do crime. Apesar de tudo, sobretudo em países onde a pena de morte, ou a morte por outras diferentes formas, os sujeitos eram condenados desta maneira e acabam por ser protegidos dentro das células dos hospitais. Enfim, a palavra proteção é uma intenção, não é? Não sei se não será talvez a época da história em que a discriminação foi maior, sem morte, mas com exclusão e com outro tipo de agressão. E com morte também. Naturalmente, se há uma teoria que vai defender e colocar desta maneira, nós sabemos que os crimes de morte e de ódio continuam nos locais da discriminação. Bom, até que há um autor já dentro da área da medicina, nesta tentativa de dar nome a esta diferença que é as pessoas terem... A palavra de sentimento sexual contrário precisa aqui de uma introdução. A medicina, até o século XVIII, até o início do século XIX, desenvolve-se pouquíssimo. E em todos os livros de medicina é muito claro que existe um ser, há só um ser, e há um outro inacabado. Quem é este ser que existe? Naturalmente é o homem, eu estou a dizer as palavras como tal, e um ser inacabado que é a mulher. E é inacabado porquê? Se vocês virem o desenho do útero e dos ovários, é que o pênis ficou para dentro, não é? E portanto não desceu devidamente. E portanto este ser é um ser inacabado, o que leva a que durante estes séculos todos, a mulher é, por esta leitura, quer médica, que vinha também... Ou seja, nós só podemos investigar a partir do momento em que conseguimos pensar as coisas em determinada época, não é? Se por um lado ela é excluída ainda antes do surgimento e da emergência do cristianismo, porque só reproduzia, porque tinha comportamentos que não permitiam dirigir as cidades, como por exemplo na Grécia, nem sequer era cidadã, depois está em terceiro lugar na lei de Deus, não é? Temos Deus, o homem e depois a mulher. Ora, a medicina vai tentar explicar porquê esta trilogia e com esta hierarquia. E portanto, até praticamente no século XVIII, há um autor que se chama Thomas Lacan, se vocês quiserem investigar mais sobre esta forma de desenvolvimento, que nos vem, explica muito bem como é que foi feito este desenvolvimento. Outro caos. Então, se o mundo estava tão bem dividido entre um ser e aquele outro que não se tinha desenvolvido, o que é que ia acontecer agora? Que a medicina tinha percebido que afinal havia dois seres que desde o início eram desenvolvidos de maneira igual e um não é menos nem mais do que o outro. Foi preciso aparecer, por todo o lado, aquilo a que nós poderemos chamar almanacs e manuais a explicarem o que é ser homem e o que é ser mulher. E então, se forem a maior parte da produção destes almanacs do século XIX, vindo das diferentes áreas do saber que entrepedecia começando a desenhar, vem descrito o que é ser homem e o que é ser mulher. Ora, uma coisa que precisa desta descrição denuncia que provavelmente nós estamos a construir, não é? Se haveria dúvidas em relação àquilo que é a construção social, para precisar desta descrição, e então ser homem é, não deve ser difícil vocês dizerem uma série de adjetivos fora de mim, não é, era. Não surge nada. O que é ser homem? É ser forte, viril, ser mais forte, não é? É ser forte. Uma característica física. Exato, como característica física e mental, sim. E mental. Ser viril. Ser viril. Saber tomar decisões. Líder, sim. A ideia de ser líder. Líder. Como é que ainda sabe isto? Se foi no século XIX, estão todos muito bem formados. Informadas. Mas também era vestir calças, gostar de mulheres. Na lista, é igual. Ser mulher é? Ser frágil. Usar saia. Usar saia. Portanto, aqui muitas mulheres hoje iam diretamente para a mesma cadeia. que levava as que têm calças e as que gostam de mulheres. Porque gostar de mulheres é dos homens. Não é das mulheres. As mulheres gostam de homens. Ou seja, na mesma lista, qualquer uma destas coisas corresponde a um sentimento sexual contrário. E os comportamentos eram condenados exatamente da mesma maneira. Não é porque se gostava de mulheres especificamente, ou porque se gostava de homens especificamente, sendo homem e mulher. É porque não se estava a obedecer ao que é ser homem e ao que é ser mulher. Isto é muito importante porque mostra a forma como nós depois vamos valorizando mais e menos ao longo do tempo, e a partir daqui, uns comportamentos em detrimento de outros. Porque, de facto, a revolução fez-se primeiro em outras formas performativas de ser do que na sexualidade. E, portanto, é este autor, Carlos Westphal, que apresenta esta possibilidade de chamar sentimento sexual contrário. Há umas pessoas que têm um sentimento sexual contrário. O contrário a quê? O seu género. E logo há hipótese de se tratar do resultado, cá está, de uma desnercência ou insanidade. Sempre que não se sabia o que era, era mau, é desnercência. Era a historiagem, uma das grandes historiagens vigentes. O sentimento encontrava-se invertido e, esta que é a grande questão, revelava o resultado de uma condição neuropática ou psicopática. Portanto, cá temos ou os pervertidos ou os invertidos. Não há saída. Ou vem de dentro e é do corpo e a doente já estava, é congélito, ou não é doente e aprendeu socialmente. Portanto, deve ser pior ainda, pior ainda, porque aquele que tem no corpo, bom, está condenado, é doente, está mal, vai ter que ser discriminado e, sobretudo, vai ter que ser ajudado. Embora isso depois seja outra guerra. Quem é que se atreve a ajudar estes seres desnercentes? Poucos, porque contagiam. O Egas Luiz, ainda em 30 e tal, se lerem a Psicopatia Sexual, é brilhante porque aconselha os colegas a não terem nojo de tratar as pessoas que têm sexualidades diferentes. E ensina até como se deve pôr os olhos e reconhecer e estar atento ao olhar do outro sobre o nosso corpo. Vale a pena irem ver. Eu só gostava de deixar aqui a curiosidade para lerem o que o Prémio Nobel da Literatura vai dizer a este nível. Enfim, condenado também pela Iáfrica, mas não poderia, provavelmente, ter feito muito diferente. Isfield, um dos outros psiquiatras da época, e a psiquiatria está a instalar-se nesta altura. É um momento em que os médicos são médicos em geral, mas começa a haver esta orientação para a questão da doença mental e esta orientação particular porque estes todos são considerados mais ou menos os proto-sexologistas da época. Vai falar do terceiro sexo, ou seja, aquilo que numa outra época, um pouco mais adiante e já do século XX, se considerou mais ligado à identidade de género, nesta altura aquilo que era a orientação sexual, que nós hoje entendemos como orientação sexual, era considerado um homem, por exemplo, que tinha alma de mulher. Porquê? Na alma estava a gostar dele. Se este homem gostava de homens, então tinha alma de mulher. Mais tarde, isto esteve mais ligado às questões da identidade de género, que se chamaram transsexualidade. A explicação de que havia uma pessoa com um género que tinha alma do outro. E isto ia justificar o seu comportamento. Bom, ainda temos um mais simpático, o Evlaw Helles, que vem dizer que já no início do século XX critica o conceito de normalidade, vem pôr isto em causa, relativiza o seu valor e considera que a inversão não se trata de um vício nacional, mas repara, ainda usa a palavra, vício, mas uma parte recorrente e comum da sexualidade humana, que é qualquer coisa que vai acontecer muito mais tarde, depois já no século XX. A entrada definitiva da área da sexologia e onde começam a aparecer as grandes discriminações, as grandes nomenclaturas, as grandes diferenças entre os comportamentos sexuais, os comportamentos sexuais definidos como normal, é aqui que eu queria chegar, e o anormal, e vai definir-se como certo e o errado, naturalmente há um uso da época da saúde. O certo e o errado é o que é patológico e o que não é patológico. É, de fato, graças a Deus. Que digo já agora só para a vossa curiosidade, na época há algumas mulheres que têm desejo sexual e não são infomaníacas. Algumas, quem são? Agora são as outras. As senhoras contaderem o nome, naturalmente, não é? Porque as outras, e isto também é curioso, é curioso e fica provavelmente para o final, que depois se ligará com outras sessões. O desejo sexual aqui, das mulheres, era doença. Hoje são doentes aquelas que não têm desejo sexual. É para pensarmos. Como é que, de um século para o outro, aquilo que era doença passa a ser o seu aposto noutra época? Ou seja, de proibição passa a obrigação. Talvez o século XXI mostrava possibilidade. E saímos, finalmente, desta impossibilidade para uma ditadura do sentir. Eu queria só, para perceberem como é que os psiquiatras iam ver os criminosos e perceber qual era o problema que aquele criminoso tinha do ponto de vista da saúde, porque um criminoso destas áreas era naturalmente, como vimos, ou tinha um vício grande, ou era desnascente, ou era invertido, ou era pervertido. Este autor ajuda-nos até a perceber as evidências físicas para o desejo sexual contrário. E então afirmava que, mesmo na ausência de qualquer atividade sexual, um pênis muito desenvolvido e com a ponta adelgaçada, assemelhando-se ao de um cão, era indicador de um pederasta ativo. E um ano, esmol, com falta de pregas radiais, era indicador de um pederasta passivo. Portanto, é isto que nós encontramos nos livros de medicina, a explicar através da forma física, através do olhar, através da constituição, a tentativa de inscrever estas pessoas na categoria da desnascência, na categoria da inversão, na categoria do vício, enfim, para poderem depois ser condenados. E o próprio Egas Nunes diz, há uma descrição em que ele diz que sabe muito bem quando é que os pacientes dele são homossexuais. E ensinam os colegas a observarem o olhar do sujeito à sua frente, estando atento ao lugar para onde o olho cai. E quando os olhos, ele faz a descrição, eu não vou saber dizer, vai fazendo a descrição de por onde vai o olhar do paciente, e esse caminho que o olhar faz, naturalmente denuncia que ele é um uranista, que é a palavra para o olho. Bom, vamos só aqui também passar pelos papéis de género. Portanto, estão a ver que tudo o que é comportamento que não seja reprodutivo, que não seja aquele que já a igreja tinha considerado adequado, ou seja, relações sexuais com o coito vaginal, sobretudo dentro do conceito, dentro da instituição casamento, aqui não é tão falada, isto não ficava tão bem ser dito desta maneira, as regras já são outras, mas continua, de alguma forma, a ser apontado como um comportamento desviante, e agora patológico, e agora não normal à luz da ciência. Relativamente aos papéis de género, que é isto que leva ao tal sentimento sexual contrário, porque os papéis de género é como também deve ser cada uma das pessoas, sendo mulher ou ser homem, eu só ponho aqui esta nota de que a primeira vaga do feminismo começa nesta altura, e portanto já temos aqui um movimento social a nascer e a trazer e a impor e a pedir alguma mudança, a lutar pela mudança. Claro que, por causa disso também, as teorias vigentes aparecem, e então considerava-se, isto é muito interessante, para perceber como, de facto, o masculino e o feminismo são construções sociais. Isto está escrito em teses de medicina, no fim do século XIX, todos os alunos do final de medicina tinham que fazer uma tese que é semelhante às teorias mostradas que se chamavam teses inaugurais, eram teses de fim de curso. E estes são textos que estão por lá, alguns deles absolutamente como se fossem em copy-paste citados por Euras Muniz, sem nenhum tipo de indicação de quem leu. Eu li uma delas, esta, por exemplo, este autor, já me vou dizer, vem do livro da Psicopatia Sexualista, sem a citação. E como este é anterior, só pode ter de lá ficar no tema, ou seja, como isto. E então houve-se isto. Caso uma mulher dispersasse a sua energia com objetivos masculinos, como, por exemplo, atividades competitivas intelectuais, a sua fisiologia poderia tornar-se bloqueada de uma forma definitiva, começando pela falta de menstruação e culminando com a atrofia da capacidade reprodutiva e a evolução para uma raça semelhante a figuras assexuais. Ou seja, cuidado, porque se fugirem do sentimento que corresponde ao género, se colocarem nesta situação. Formigas. Formigas. Eu disse formigas. Formigas assexuais. Formigas assexuais. Formigas. Bom, isto é verdadeiro. Apoiada na ética da saúde, esta é a grande questão. Para que é que serviu a ética da saúde? Para o controle social. E para o controle social, baseado agora digam-me em que evidência científica é que é possível dizer uma coisa destas. Se as mulheres quiserem estudar, cuidado a sociedade, isso sim, e já vamos ver o que diz aqui um outro médico, a sociedade vai transformar-te. Pois vai. E é esse o grande medo. Agora, qual era aqui? A ameaça. A ameaça é o teu corpo, vai ficar de tal ordem alterado porque te estás a meter em áreas que não são as tuas. Estás a transformar-te. Estás a transformar-te. Estás a transformar-te num sujeito que não... Estás a seguir uma linha de funcionamento que não corresponde ao teu género. E naturalmente que esta tentativa de autonomização da mulher foi percebida como uma ameaça. Uma ameaça ao desejo heterossexual. Este senhor Adelino Silva tem no seu texto isto doíssimo a questionar a educação moderna. Porquê? Eu disse-vos que os pais do século XIX, naturalmente os das classes sociais médias, começam muito preocupados e começa todo o pensamento vigente a determinar que ser humano é que vamos criar. E, portanto, a educação começa a ser um ponto, chave na organização social e na preocupação social. A mulher educada à moderna, isto diz-se nesta tese inaugural, é um ser complexo, de pouca inocência, quase sem pudor e ingenuidade. De frescura e timidez só conhece os nomes. A mulher prejudica-se e afasta-se do seu sexo. E prognóstica. Substitua-se a mulher ao jogo do homem, emancipe-se e passa a suprir as suas necessidades por si mesma. O amor no sexo diferente desaparecer-lhe há. Isto é boníssimo, na minha perspectiva, porque é o medo da época. E é, se olharmos para isto formalizadamente, percebe-se, de alguma forma, aspectos da violência e da subjugação a que a mulher é sujeita. Porque ele, de alguma maneira, aqui está a dizer, se por um lado diz que as mulheres são de uma maneira e os homens são de outra, por outro lado, o que está aqui a mostrar é que nós fazemos os homens de uma maneira e fazemos as mulheres de outra, porque é claríssimo. E é isso que vamos vendo constantemente nas descrições desta época. Bom, vou agora passar assim para o século XX, o que é que vai acontecendo? Aqui montaram-se, montou-se este esquema, veio a medicina dizer, atenção, há doentes. Tudo que não for normativo, a norma está montada, os homens são assim, as mulheres são assim, a reprodução deve fazer-se, tudo o resto é doença. Vamos começar a questionar isto de alguma maneira. E num primeiro momento temos Freud que ousa tocar num aspecto particular, que é da sexualidade infantil. E aqui Del Rey, afinal, as crianças também têm sexualidade. Isto foi o grande boom da teoria freudiana. E ousa falar da criança como um perverso por humor, no sentido em que nós nascemos com todas as possibilidades em relação à nossa sexualidade, aqui particularmente em relação à orientação sexual, mas, dizer logo de seguida, mas, depois, quando crescemos, se crescermos saudavelmente, somos heterossexuais. Mas é, de facto, a primeira pessoa que vem dizer, o ser humano não nasce nada. O ser humano nasce. E pode tudo. Mais, não pode. É, a criança é um perverso por humor. Mas, a seguir, temos a adequação social. Mas ele diz isto brilhantemente. É a adequação social. Claro que depois, quando ele é lido e relido, as vírgulas que coloca. E quando justifica isto, e justifica a normalidade, ele não fala de normalidade de patologia versus física. Ele fala de normalidade social, um pouco à moda de Platão. O que é o normal? São as leis da cidade. E aqui, o normal é aquilo em que a nossa cultura obriga. Realmente, na nossa cultura, e então à época, quem não fosse, não se organizasse, e é muito o discurso da psicanálise, que não se organizasse no seu processo de desenvolvimento, com uma orientação heterossexual, organizava-se desajustadamente. Mas eu não sei se Freud é tão claro a dizer que este desajuste não está, não é, em relação à época. Porque ele é muito cuidadoso nas leituras que eu fui fazendo de outras questões, diz sempre, vírgula, na época em que eu vivo. Portanto, poucas, depois os que o leram, tornam aquilo uma lei geral. Aqui foi curioso. E é a primeira vez que, de alguma forma, numa nota aparece o ser humano. Não nasce. Portanto, as teorias que põem em questão teorias essencialistas. Quinzei, e provavelmente sabem todos, não é? Os estudos de Quinzei nos anos, praticamente, 50 nos Estados Unidos, são, talvez, no século XX, a porta aberta para mostrar. Afinal, o ser humano, Quinzei era biólogo e fez muitos estudos com borboletas, e, portanto, quis fazer um estudo sobre a sexualidade humana, à semelhança daquilo que nós hoje chamaríamos mais evidence-based. E, portanto, fez um estudo experimental, com a metodologia que era possível na época. Entrevistou, eu não sei dizer exatamente o número, mas estamos na área dos milhares de africanos, e umas entrevistas longuíssimas, as primeiras feitas daquela maneira, nunca ninguém tinha ousado perguntar às pessoas como era a sua sexualidade, e os números são absolutamente bombásticos com o mundo. Afinal, afinal, éramos todos perversos. Ou seja, o nível de pessoas que tinham tido relações com pessoas do mesmo sexo era na ordem dos trinta e tal por cento. Quando se pensava que só alguns, muito raros, aqueles que se tinham formado muito mal, e os doentes. É que sim, afinal, 37% dos americanos tinham tido relações com pessoas do outro sexo, até ao orgasmo, porque a pergunta era feita desta maneira. Afinal, as pessoas tinham sexo oral, afinal, as pessoas tinham sexo anal, afinal, as pessoas tinham práticas sexuais consideradas, condenadas e consideradas até então de doentes. Portanto, metade da população era doente. E claro que isto começou a questionar a sexualidade humana. Não sei se viram o filme, claro que a seguir, 15 não conseguiu mais subsídios para continuar a investigar. Como vocês são investigadores, e a investigação também depende muitas vezes do valor que é dado para se poder investigar, ele teve muita dificuldade em continuar a investigar por esta questão, porque estava a investigar coisas sujas e a trazer ao mundo a informação que não convinha nada. Põe em questão o pressuposto das, como é que se diz? Públicas virtudes. Quem me ajuda? Vícios privados, públicas virtudes. É isso mesmo. Não se saber o que se passa. E pode continuar-se a fazer de conta que a culpa não é de uma determinada maneira, e pode continuar-se a fazer de conta que as pessoas funcionam de uma dada maneira, exceto, naturalmente, das classes sociais altas, porque aí era mais permitido e possível a experimentação. Portanto, propõe a revisão das leis sobre psicopatia. O que ele veio dizer é que esta gente não pode ser toda doida, não é? Nós não devemos estar todos mal, nem haver tantas pessoas doentes. Temos que rever se é bem assim. Defendiam que as variações sexuais eram muito comuns entre os casais considerados normais. Havia, de facto, uma diversidade muito maior do que aquela que se esperava. Declararam que a sexualidade saudável podia incluir atos heterossexuais não proprietários. Afirmavam que era necessário diferenciar entre os atos perigosos do psicopata e as aceitáveis práticas de masturbação antes do casamento. Estão a ver as palavras, que eram as palavras da época, não é? Tudo entre o saudável e o patológico, o normal e o anormal. Defendiam como saudáveis atos considerados não naturais, como o sexo oral e o sexo anal, se realizados em privado e entre adultos que o consentissem. Portanto, as palavras do consentimento e do privado começam a estar aqui sem questão. Master e Johnson, e agora que enviam os Masters of Sex, acho que se chamava assim, provavelmente já conhecem estes dois investigadores da sexologia que trouxeram sobretudo o estudo também agora experimental da resposta sexual humana. A sua primeira publicação foi em 1966 e trazem também um grande contributo em prol da sexualidade da mulher, trazendo agora sim fatores sociais e psicológicos para além destes fatores biológicos. Foram ver como é que a excitação, o desejo, o orgasmo mais ou menos se produziam em condições experimentais. Algumas das críticas ao seu estudo é que o trabalho foi feito, a maior parte das vezes, com prostitutas, considerando que esta população estava habituada a um tipo de sexualidade que a maior parte da população não estava. E, portanto, teria uma resposta eventualmente mais trabalhada e mais específica do que a população em geral. Mas foi uma grande oferta ao mundo e à sexologia relativamente à variação. O que se observou aqui é que, de facto, as pessoas tinham tantas formas diferentes de ir funcionando e responder. E, portanto, a regra não é a norma, a norma não é uma só regra, a norma é a diversidade. Não, mas se ainda se observou. Era o que estava a dizer, o Master of Sex. Sim, sim, sim. Exato. É essa mesmo. Exato mesmo. E foi agora, recentemente, eles vão, que ela é de 2013, portanto, não o viam. Talhar muita gente viu. Ele é ginecologista e ela, enfermeira começaram a trabalhar juntos e de facto trabalharam durante muitos anos. Outro estudo muito importante foi o estudo de Gagnon e Simón, que nos diz que há um script sexual e cada um de nós, pela forma como vai organizando, tem a sua história de organização da sua sexualidade. Já na área da sexologia, e começa a perceber-se então como é que é feita a construção social da sexualidade. Digamos que são assim os momentos-chave, se quiserem, de transformação, de paradigmas de observação da sexualidade. Os estudos, dizemos. Bom, o que vamos ter perante isto tudo? Nós estamos a falar dos investigadores, estivemos a falar do poder da medicina e agora vamos falar do poder de medicina da minha. E de facto as pessoas, não são neutras, e as pessoas questionam os nomes que se lhes coloca, questionam a sua forma de vida e passaram a questionar aquilo que os médicos quiseram impor, a ciência médica e psicológica. E vieram dizer, não, nós não somos isto desta maneira, eu não aceito essa nomenclatura para mim, eu quero e tenho direito a esta outra. E estamos na emergência dos movimentos sociais, eu diria que talvez a metades do século XX. Os movimentos sociais são definidos, e disto também sabem todos mais do que eu, até porque foram, isto é a definição do bom vento da sexualidade. Como denominadores comuns dos grupos minoritários existem estes quatro princípios básicos. Ser um segmento subordinado dentro de uma sociedade mais alargada. Manifestar características despisadas pelos segmentos dominantes dessa mesma sociedade. Constituir-se como comunidade devido a essas características. É esta discriminação que leva à transformação da comunidade. Ser alvo de um tratamento diferencial que varia entre discriminação, ameaças e vitimização. Eu sou responsável pela promoção de uma discussão mais aberta da sexualidade. Ela sai dos hospitais, sai das prisões, sai dos lugares de elaboração rigorosa, com o nome da ciência, com o nome de alguém que vai tomar a dizer da autoridade, de quem sabe mais do que os outros. E as pessoas começam a dizer, de mim sei eu mais do que qualquer técnico. Da minha vida sei eu mais do que qualquer técnico. E portanto temos a revolução sexual no centro das mudanças sociais, as questões do prazer sexual a serem uma rota a ser procurada, e cada vez mais visualizadas as variações da sexualidade humana e o reclamar o direito a esta especificidade. São assim muito por alto, não é? Os movimentos que vão aparecendo mais fortes após a Segunda Grande Guerra, o movimento feminista, já agora naquilo que é chamada a Segunda Vaga, anti-imperialista, anti-racista. E estes movimentos todos têm um impacto central sobre a anarquia, o estilo e a intensidade da atividade homossexual também nas décadas de 60 e 70. O movimento estudantil de maio de 68. Mais adiante vem o movimento LGBTQI+, o movimento sexuais, e eu acrescentaria os relacionamentos não monogâmicos, que começam agora também a formar também como um grupo constituído. As questões do BDSM, eu não pus aqui muitas outras situações ligadas, agora já, a práticas sexuais, que também vêm a dizer, e na discriminação estão na área das parafilias, aquilo é considerado parafilia, ou seja, são comportamentos que é muito curioso agora dizer-vos isto, a parafilia é definida como a impossibilidade de ter prazer sexual de uma outra maneira que não daquela. Por exemplo, eu só consigo ter prazer sexual se tiver vestido, um vestido amarelo com bolas pretas. E portanto, o que é que é considerado parafilia? É a exclusividade do prazer com aquele comportamento. E eu diria assim, e a medicina não obrigou a uma só parafilia, que era a exclusividade do prazer com o coito vaginal? Então, não era este o poder da medicina? Não era isto que a medicina dizia? Quais são as pessoas normais? Estes são parafilios. Os normais são aqueles de que a única coisa, a única maneira de sentirem prazer é a concentração do pélis na vagina. Eu não vou pedir esta sala, porque este grupo provavelmente é muito particular, e já pensou-me, se eu perguntasse assim, quantas pessoas é que só têm prazer desta maneira? Habitualmente levantam-se muitas, são parafilios. Mas não são parafilios no DSL. Porquê? Porque é uma parafilia compulsória. Esta é a forma certa. Mas em relação às problemáticas, de sexualidade, muitas vezes o problema é este. Num casal heterossexual, o problema é que um dos elementos só se permite. E só tem prazer daquela maneira. Mas se formos ao DSL e ver qual é a problemática que este casal tem, não diremos que tem uma parafilia. Mas é ou não é? Se a definição é só tem prazer de uma maneira exclusiva, só que esta parafilia foi construída socialmente e é medicamente validada. Mas não é posta esta questão, não é? Acho que vale a pena também pensar nisso. Bom, vamos só ver assim o feminismo que fez. Quantos tempos já aconteceu? Ah, é que vamos terminar. Já estamos? Mas é que eu ouvi. Não, não, vamos continuar. Posso quase, não é? Só levar aqui. Portanto, o que fez o feminismo politizar a sexualidade? Muito por alto. O que é que aconteceu em relação à desconstrução do existencialismo e das políticas gay? De alguma maneira, retomaram alguns dos processos que as feministas tinham, que os movimentos feministas tinham conseguido, mas também avançaram mais e influenciaram os movimentos feministas no sentido de, por exemplo, reclamarem o direito a que as mulheres lésbicas dentro do movimento também fossem aceitas. E, portanto, há aqui uma interinfluência destes movimentos todos, entre os feministas, os movimentos LGBT, os movimentos anti-guerra, anti-imperialismo, anti-racismo. Em 1969, Stonewall, que vai ter um grande impacto nos movimentos LGBT. Isto só para notarmos como marco, não é? Gay is good, que vem a seguir ao Black is beautiful, em 1968. Alguns dos slogans que estamos a ver são contaminados por outros movimentos. Isto só para vos mostrar esta inter-versão entre os movimentos e a força de um como dá força ao outro, porque eles têm, de facto, a discriminação, a vitimização, a exclusão em comum. E, portanto, habitualmente, e hoje, por exemplo, em Portugal, nós conseguimos observar isto. Nas marcas LGBT temos, a maior parte das vezes, estes movimentos todos representados. E no momento dos discursos, há um discurso nisso, neste sentido da discriminação. Porque são essa vítima do mesmo poder, do mesmo jugo de poder. a forma como depois os movimentos foram implementando. Isto só para dizer que os movimentos, no início, a retirada, a luta contra a discriminação da antecina em relação aos movimentos da CBT, foi feita à semelhança dos movimentos contra o imperialismo e contra a guerra. Ou seja, alguns dos elementos desses elementos entravam nos congressos e nas conferências e cortavam a palavra aos comunicadores. Sendo esta uma forma já comum de se lutar quer nos movimentos feministas, quer nas outras políticas. Bom, e então temos o declínio de autoridades profissionais de saúde face à homossexualidade e a eliminação, finalmente, da lista das doenças mentais da homossexualidade. Esta foi a primeira conquista dos movimentos em relação ao poder da ciência médica. Isto era para ver mais ou menos com o seu recurso. Cá está. Ok. Como vê, a sexualidade vai começando a estar cada vez mais separada da reprodução. Que esta era a grande questão e é ainda a grande questão, eu diria. Curiosamente, curiosamente, quando se fala de encontro sexual ou práticas sexuais em pessoas de sexo diferentes, cá está, na cabeça destas pessoas e na cabeça dos técnicos e na cabeça da sociedade em geral, ainda há práticas que parecem que têm que acontecer. Sendo consideradas a prática, sendo considerado o encontro no próprio romantismo, fazendo parte desse encontro, a questão da contração do pé e da vagina. Inclusivamente, não havendo esta possibilidade, existem disfunções que são consideradas. Por exemplo, eu não vejo nenhuma disfunção na lista que tenha a ver com a não abertura do anjo. e, todavia, há uma disfunção que tem a ver com a não abertura da vagina. Claro que eu já vou destruir o que estou a dizer porque ela é disfunção uma vez que não é por desejo. Não há controle voluntário, é um controle involuntário. Mas este controle involuntário também pode existir em relação ao anjo. Não está sequer estudado, não está sequer ateliado, não é sequer cristã, porque não é obrigação. Diria eu, porque não é obrigação. Bom, mas então temos no início do século XVIII, como vimos, a necessidade de limitar a dimensão da família e isto foi tudo o que levou a esta separação. A emergência da pílula e da contracepção oral que vem separar, vem dar possibilidade da relação sexual ser tida, estamos a falar da relação sexual com possibilidade de reprodução só pelo prazer, as tecnologias reprodutivas, portanto, hoje em dia não é preciso uma relação sexual coital para reproduzir e esse foi o argumento durante estes séculos todos, não é possível o ser humano a atração sexual tem por fim a reprodução porque senão a espécie acaba, as teorias da antropologia social inclusivamente neste sentido, que tão bem explicam todos os sistemas da atração, da psicologia em geral, os sistemas de atração sempre ligados às questões da reprodução e portanto, isto não ia permitindo que outros tipos de atração existissem ou que outros tipos de vida se organizassem que não centrados na reprodução, tudo era para a reprodução, com a deslocação da centralidade do papel recolutivo, a sexualidade torna-se uma componente integral das relações sociais e a heterossexualidade antes entendida como natural deixa de ser do meu papel e as práticas sexuais e o valor do coito vaginal ainda está por questionar e eu penso que são os movimentos é o movimento agora da sexualidade que vem definitivamente dar uma ruptura grande a esta questão anos 90 marcados por surgimento de uma nova ordem sentimental baseada no individualismo e na distinção entre o privado e o público a moral doméstica casar manter a união trazer crianças ao mundo deixa de ser uma obrigação imperiosa ainda embora embora curiosamente eu ainda ouço a muita gente adulta definir-se por num segundo momento eu tenho x idade e sou filha de pais separados isto ainda se ouve no Portugal de hoje em zonas urbanas portanto aquilo que está ali é um movimento não é? é um movimento que ainda não retirou o esteio grande que nós temos deixa de ser uma obrigação imperiosa porque a instituição familiar passa a estar agora dominada pela lógica da autonomia e da realização pessoal se antes o casamento era condição para a realização agora a realização é condição para a manutenção do casamento isto é uma grande mudança ou seja eu digo casamento no sentido de contexto amoroso o contexto amoroso tem que permitir a realização pessoal quando antes o contexto amoroso era a condição para a relação pessoal sou clara? consigo fazer transformar aqui a figura fundo a união afetiva é pautada pela procura de felicidade dando lugar à relação que Guedens define como relação pura ou seja uma relação de igualdade sexual e emocional que dura apenas enquanto for considerada por ambas as partes satisfatórias e vemos os líderes dos países que estão em transformação a questionar grandemente isto aquilo que eu estou hoje aqui a dizer é o que está permitido a algumas lideranças chegarem ao poder esta argumentação toda que eu estou a ter aqui de que foram estes movimentos a contra-argumentação disto e a emergência destes movimentos permitiu e está permitido infelizmente múltiplos selfs ou seja a identidade é posta começa a ser posta em questão esta ideia de que nós somos nascemos e mantemos sempre da mesma maneira começa a ser vista de outra forma não nós podemos ter muitas construções de nós em muitos momentos da vida e como imaginam eu estou já a falar da teoria queer ou seja este movimento no início dos anos 90 que critica a noção de identidades noção esta que foi extremamente importante para a mudança de políticas e este movimento é muito questionado exatamente porque destrói tal ordem a ordem social põe em questão as políticas reformistas que não permite muitas vezes que se avance dentro da mesma linha mas é de facto o movimento que vem dizer não a identidade não existe nós podemos ser ir sendo e transformarmos as diferentes as existentes no seio da comunidade gay e lésbica deram origem a este posicionamento ou a esta visão também aquilo que se passava em relação aos movimentos feministas e a explosão de múltiplas identidades que não se consideravam abrangidas por aquela visão das mulheres e portanto vêm dizer eu não estou aqui eu não cago aqui ou seja a teoria queer define-se pela sua não definição não é? mas exatamente porque vai sempre explodindo mais e mais e sempre que a tentarmos definir estamos a reduzi-la porque é exatamente a tentativa de enquadrar todas as possibilidades não só diacronicamente como ao longo do tempo e é a transformação possível naquele momento a diversidade do momento e a diversidade de um só sujeito ao longo da vida isto é completamente uma nova forma de olhar bom não esquecer que há outros ao longo destes movimentos mais pessoais as organizações não-governamentais e as declarações a organização dos direitos humanos está em paralelo ao lado ao mesmo tempo não sei como dizer provavelmente ajudar melhor a promover também e a dar suporte a estes movimentos e eu lembrava só a ofensa do Caio de 94 que vem trazer um novo conceito aos direitos humanos que é o conceito de direitos sexuais reprodutivos antes inscrito na área da saúde e passou da saúde também para os direitos humanos houve e vamos agora continuarão daqui para diante todos estes outros movimentos emergentes que vão abrindo 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 e ficavam por aqui já passei muito vamos ver se isto serve para pensarmos um bocadinho em conjunto obrigado abrindo 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 abrindo